Hoje é completamente diferente para uma educação ainda muito quadrada, mas você que foi essa, né, essa pessoa super ativa, com uma infância sensacional, como é que foi essa transição, né, da menina criada com dois meninos, então tinha que entrar no futebol, esse tipo de coisa, como é que você foi parar na passarela? Então, às vezes eu vou ser um pouco mais lenta nas respostas, porque realmente eu não construí nada para te falar, eu queria realmente que fosse essa coisa solta, então eu vou pensar em algumas coisas, e aí eu fico pensando que eu acho que essa passagem, né, veio exatamente por volta de 1999, quando eu tinha entrado na faculdade, eu entrei na faculdade de jornalismo, na FAESA, e nesse período, dentro da minha turma tinham muitos repórteres fotográficos, tinha muita gente de fotografia que tinha iniciado jornalismo. E eu estava fazendo os primeiros períodos de jornalismo, e eu comecei a estagiar, eu tive outros estágios que eu comecei a trabalhar muito cedo, gente, eu era nessa coisa de da independência, sempre foi muito forte em mim, eu sempre quis ser muito independente, então antes de iniciar a faculdade, eu já tinha trabalhado na CIA, eu já tinha trabalhado na oficina do marido da minha amiga, da Dilva, eu já tinha trabalhado no INSS, olha isso, eu estagiei no INSS, tá tudo na minha carteira de trabalho, que não vai me deixar mentir, quando alguém fala, não trabalho, eu trabalhei sim. Não, tá aqui, ó. Então, desde os 15 anos, eu trabalho e faço os estágios, né, e aí em 1999, quando eu entrei na faculdade, eu me deparei com muitos fotógrafos de jornalismo, e eles começaram, eu, evangélica, né, na época, sempre fui criada dentro da igreja, primeiro era da Batista, depois eu fui pra Maranata, então eu sempre fui muito pacata, muito levada, mas ao mesmo tempo muito pacata, e tinha muita segurança também, dos meus pais muito próximos, e o fato de eu nunca ter viajado, foi uma experiência muito diferente pra mim, então assim, eu recebi alguns convites dentro da faculdade, eu fazendo estágio na Rádio Vitória, e aí, sei lá, eu fazia quatro horas de estágio, e ganhava, sei lá, meus 300 reais por mês, eu acho que era isso. Tem uma bolsa. Vou falar assim, por alto, que eu não lembro direito, mas a proporção era mais ou menos essa. E aí, eu recebendo vários convites, ah, você é tão bonita, você é diferente, eu imagino, nunca me imaginei, né, nesse período, nesse ponto, e aí, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu já era um pouco mais consciente do que eu era criança, eu já queria estudar, então a minha cabeça estava diferente também, que eu queria me dedicar àquilo que eu estava fazendo, então eu achei uma discrepância muito grande, tipo, ser modelo, né, eu tinha aquele preconceitozinho, e eu queria ser intelectual, enfim, vai entender. E aí, quando chegavam esses convites até mim, eu já falava não, por conta de eu querer ser a pessoa intelectual, da igreja também, porque acabou que as doutrinas, às vezes, nos definem, né, e era completamente diferente do que eu queria pra mim, até que um dia, uma amiga fotógrafa me convenceu de fazer uma foto numa loja de imóveis de Vila Velha, e aí, ela falou assim, Michelle, eu sou uma foto, você vai ficar uma hora ali parada, e eu só vou fazer tique, falei, gente, mas eu não sei me mexer, amiga, não sei, não, você fica parada, sentada nesse sofá, bota essa cara linda sua aí, e aí, eu vou fotografar uma hora, vai ser mais ou menos, vai ganhar uns 800 reais. Aí, eu peguei, parei, falei, o quê? Eu trabalho o mês inteiro, e ganho isso, e aí, eu vou ficar uma horinha só, e aí, eu fui de brincadeira, realmente, entendeu? E fui lá, fiz a foto, de repente, a foto foi parar em vários outdoors, assim, em Vila Velha, em Vitória, e aí, uma agência de modelo me procurou numa época de um concurso, que era a Mega, que o meu agente é o João Araújo, aí de Vitória, e ele falou, eu queria muito que você entrasse num concurso, que você é muito linda, bababá, bebê, e eu virei pra essa minha amiga e falei assim, amiga, peraí, tudo bem, eu fiz a foto lá, se aparecer uma outra foto dessa, tudo bem, mas eu desfilar? Jamais, concurso de beleza, não, não tem nada a ver, meu cabelo até aqui, né? Magrinha! Aí, eu falei, não, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Aí, cheguei em casa, comentei com a minha mãe, falei, mãe, apareceu isso, parece que tem um concurso de beleza, que vai vir um agente do Rio de Janeiro, que ele é diretor internacional de uma agência de Nova Iorque, tudo assim, muito distante da minha realidade, sabe? Aí, eu falei, não vou de jeito nenhum, não, 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 ai minha mãe, ah, filha, vai, pode ser legal pra você. Aí, eu falei, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas vocês vão? Não, filha, eu não vou, sabe que sou da igreja, sabe? Como é que é, né? Não vou, vai, faz, pode ser bom pra você, você faz e volta, volta com as meninas, que, acho que era uma van, né, da agência que ia nos buscar, não, 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 cheguei num concurso, assim, morrendo de vergonha, eu morria de vergonha, e o concurso, no primeira, a primeira entrada era de maiô, e eu era realmente um olívio palito, então, eu nunca me vi daquela forma, tipo assim, ia de pequeno e pra praia, de maiô pra praia, mas, assim, pra desfilar pra um público de maiô e de salto, eu falei, Jesus, o que que eu tô fazendo aqui? E aí, ninguém da minha família foi, e aí, quando eu cheguei no concurso, antes da gente entrar na passarela, chegou o Sérgio Matos, que é o meu agente, né, que é o meu agente internacional, foi da minha vida inteira, e ele já chegou olhando pra minha cara e falando bem assim, você tem a bochecha da Kate Moyes, você tem não sei o que, o queixo de não sei quem, o queixo de não sei quem, eu falei, gente, o que que esse cara tá falando? Porque, assim, primeiro que eu nem conheço essas pessoas, e aí eu, simplesmente, aí ele foi, conversou com o meu agente, que ele era um dos jurados do concurso, falou bem assim, já tá escolhido. Então, antes de entrar na passarela, ele já tinha comentado aquilo, eu já tinha ouvido e achei tudo muito estranho, mas, assim, tinha o voto das pessoas que também iam votar lá. Então, assim, eu tava levando zero fé, zero. Aí, entrei na passarela, zero expectativa, nem minha família, né, que nem foi me prestigiar. E aí, entrei na passarela, foi, assim, um alvoroço, na hora do resultado final, em primeiro lugar. Eu fiquei assim, o que? Como assim? Aí subiu no palco o meu agente a nível nacional e o meu agente internacional falando que daqui duas semanas eu ia pra Nova York. Eu falei, hã? Nova o quê? Assim, você tá entendendo que eu te falei que, realmente, até os 21 anos, eu nunca tinha saído de Vitória. E, no máximo, eu fui a Belo Horizonte, que é onde a irmã da minha mãe tinha casa. Mas, assim, de trem, que eu adoro. Sensacional, obrigada. Eu quero levar a dela, a estação Pedro Molagos. Sensacional. Exatamente, 300 paradas, né, a gente pôr biscoitão de polvilho, frito, enfim. E, ali, ele ligou pra minha mãe e falou bem assim, oi, tudo bem, mãe? Quem tá falando aqui é o Sérgio Matos, eu queria encontrar com vocês no hotel. E isso, assim, eu passada. E aí, tendo que dar entrevista, tirando foto, não sabia nenhum posicional, sabia absolutamente nada. Aí, minha mãe falou bem assim, você tá falando sério, o concurso da Fórmula Renault. Sim, esse concurso era um concurso extremamente badalado. Exatamente, exatamente. E, a final dele, eu fui selecionada ganhadora de Vitória, né, do Espírito Santo. Eu era representante do Espírito Santo. E ia ter a final em São Paulo. Ele acontecia na época da Fórmula Renault e Vitória. Depois de dois meses. Exatamente. E, aí, eu vim pro Rio de Janeiro, aí, quer dizer, aí ele ligou pra minha mãe. E minha mãe falou bem assim, mas o que? Ela ganhou? Como assim? Tipo assim, ninguém tava acreditando em mim, entendeu? Na verdade, nem eu tava acreditando em mim. E, aí, falou assim, mãe, pai, venham aqui amanhã. E eu nem era tão nova assim, porque eu tinha 21 pra 22 anos na época. E as meninas como modelo começam com 15, 14, 13 naquela época. E, aí, nossa, graças a Deus que eu caí na mão exatamente do João Araújo, do Serginho Matos. Porque foram, realmente, pais pra mim. Foram incríveis. Uma agência muito séria, tanto nacional e internacionalmente. E me trataram com devido respeito. E tinham muita consideração pelos meus pais. E, aí, no dia seguinte, meus pais foram no hotel pra tentar entender. E, ali, a minha mãe já deu um PT. Que a minha mãe já falou. Acabou a brincadeira. Minha filha viajar pro exterior. Como assim? Não vai de jeito nenhum. Não vai de jeito nenhum. E meu pai falou. Filha, é seu sonho? Você tem que ir, filha. E os meninos animadérrimos, né, Fabrício? Vai logo, né? Graças a Deus que tá indo embora de casa. E, aí, eu tinha que ir pra São... Eu tinha que ir pra São Paulo. Primeiro, ficar... Porque, como minha mãe e meu pai ficaram muito assustados também de eu ter que já ir direto pra Nova York. Porque, normalmente, as meninas vão a nível nacional primeiro. Vão pra Rio e São Paulo começar a trabalhar pra fazer um material. Só que, como a minha idade tava avançada como modelo, que eu já tava com 21 anos, eu não tinha muito tempo a perder. Eu tinha que ir pra Nova York direto pra acontecer lá logo. E, aí, meu pai decidiu fazer o seguinte. Falou. Então, ela vai pra São Paulo com você. Vocês esperam, assim, até tirar a documentação de passaporte. A Ana vai durar uns dois meses. E, aí, a Michelle faz a final do concurso também. Final do concurso. Um carro. Aí, tinha passagens pra não sei aonde. Tinha contrato com a Renault de propaganda. Assim, negócio badalado. Afinal, com o Carlos Miele, que é um super, né, estilista, incrível. Enfim. Aí, acho que era a Fernanda Lima apresentando. O Otávio Mesquita, que depois de anos eu fui reencontrar na Band. Que também eram jurados. E, aí, eu fiquei em São Paulo. Minha mãe ficou duas semanas. Isso é pra você, mãe. Eu vi. Ficou duas semanas sem falar comigo. Eu ligava. Só meu pai e os meninos atendiam. Porque ela tava muito triste que eu saí debaixo da saia dela. E eu virei pra ela e falei assim. Mãe, você já escolheu e já viveu sua vida. Agora chegou a hora de eu viver minha vida também. E eu criei força porque eu sentia que ali era realmente oportunidade na minha vida. E eu sentia que era um trabalho muito sério. Que eu tava muito bem amparada. E, aí, depois de duas semanas, ela voltou a falar comigo. Me deu força. E, aí, depois, quando eu cheguei em Nova York. Que, aí, eu vou adiantar um pouquinho. Era eu que tava chorando, querendo voltar de muita saudade. E ela falou, não. Agora você fica e vai realizar os seus sonhos. E ela é uma das minhas maiores incentivadoras até hoje, realmente. Que legal. Quando eu desanimo um pouquinho, ela pega na minha mão e fala, não. Você vai. É importante pra você. Tá tudo igual aqui. É pra você que vai ser diferente. Isso foi muito importante pra mim. Então, eu fui pra São Paulo. Fiquei mais ou menos um mês e pouco. Aí, foi a época do concurso. Fui pro concurso final. Meninas lindíssimas. E ganhei um novo padrinho de carreira. Que foi o Carlos Miele. Ele olhou pra mim e falou, é você. Já nos bastidores também. E aí, eu fiz a primeira entrada. E eu era ainda muito tímida. Tava muito no início em São Paulo. Eu tava iniciando a fazer material de divulgação. Que é o portfólio, né? De modelo. E aí, quando eu entrei na passarela. Eu lembro que eu entrei com o coração assim. Tomara que isso acabe. Porque eu tava com muita vergonha. Era muito maior a etapa de São Paulo. Era muito mais disputada, né? Porque tinha essa coisa de carro, de muita coisa. E eu lembro que eu entrei e saí. Eu acho que eram duas entradas. Aí, a primeira entrada, eu entrei e saí. E nisso, o Carlos Miele foi lá atrás. No backstage. Que eu já tinha ouvido ele falar. Que o concurso era meu. Que eu era um arraso. Graças a Deus. Olha, que coisa boa. E aí, ele virou pra mim e falou bem assim. Michelle, posso te falar uma coisa? Você vai perder o concurso. E aí, eu tomei um choque. Naquele momento. E não entendi nada que ele tava falando, né? Aí, eu falei bem assim. Tá, por quê? Ou você presta atenção no que eu vou te falar agora. Ou você vai perder esse concurso. Vai perder várias coisas na sua vida. Ele falou assim. Você entrou na passarela. Você não olhou pra cara de ninguém que ia votar em você. Você entrou e saiu. Só que aquelas pessoas que estavam sentadas no meu lado são as pessoas que você tem que convencer e olhar no olho delas. Nunca converse com alguém olhando pro lado, olhando pra cima, olhando pra baixo. Eu sei que você veio de uma cidade menor, pequena. Mas você, agora, pode ganhar o mundo. E só depende de você. Então, você entra na passarela agora e você vai olhar na cara de cada... Eu fico até arrepiado porque eu lembro desse momento. Muito bacana. Você vai olhar na cara de cada uma dessas pessoas e mostrar pra elas o quanto você quer ganhar o concurso. Então, quando você parar, você faz a marcação do seu corpo, vira de um lado, vira do outro. Não, 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 não. E eu tive, realmente, muitos anjos na minha vida, assim. Mais pra frente, também, depois eu te conto uma história. Numa época que eu fui entrar no mercado de Paris, que aconteceu muito parecido comigo também. Então, assim, eu entrei na passarela, fiz a marcação, olhei, olhei. Porque, assim, eu falei. Então, agora eu tô aqui, agora eu vou ganhar. E aí, fiz a marcação de um lado pro outro. Mas eu, naquilo ali, naquele momento, quando eu voltei pro backstage, eu já não tinha mais a certeza que eu tinha no início. Porque ele já tinha tirado a minha certeza. Isso foi maravilhoso pra mim, porque aí eu consegui me olhar, entendeu? Então, olha que bacana. Isso tudo que aconteceu comigo tem tudo a ver com o trabalho que eu faço hoje. Então, por isso que eu falo que foi uma construção. E isso eu levei pra minha vida. Se você quer alguma coisa de alguém e se você quer o respeito das pessoas, sejam elas riquíssimas. Ou uma pessoa um pouco mais simples, não interessa. Você tem que olhar nos olhos das pessoas, respeitá-las. E se você quer alguma coisa de alguém, você tem que mostrar o quanto você quer. E eu entrei na passarela, olhei pro rosto de cada uma daquelas pessoas. E quando saiu o resultado, eu não acreditava. Eu tinha ganhado concurso, eu ia pra Nova York daqui uma semana. Eu tinha ganhado carro, tinha ganhado contrato. E minha vida mudou, assim, completamente. Porque até em São Paulo, eu era uma new face, né? Que é uma das novas caras como modelo. E aí eu comecei a ganhar um peso muito maior. Aí eu não consegui nem trabalhar em São Paulo. Porque eu fui direto pra Nova York. E aí a minha carreira começou lá. Foi muito diferente pra mim. Eu cheguei numa época muito fria. Que estava chovendo, nevando e ventando. Nossa! No primeiro dia eu tomei um escorregão. Porque a gente acha que é, né? Tipo, água e aí é gelo. Então eu fui dar um pulo, cai de bunda. E os americanos são um pouco diferentes. Que eu sempre achei um pouco, né? Nós latinos somos mais aquecidos. E fiquei lá no chão. Enfim. E foi muito difícil pra mim. Ainda mais saindo de uma cidade. Da cidade que eu saí. Que a gente sabe, né? Que Vitória e Vila Velha, Caracica. O que seja. No Espírito Santo. É muito quente. Então eu não tinha sentido na minha vida. Assim, um frio tão grande. Então eu cheguei em Nova York com menos 5 graus. Eu não tinha nem roupa pra isso. E também, assim, é uma viagem onde a agência te banca inteira. O que eles fazem? Eles cobrem seus custos iniciais. Pra depois, quando você começar a trabalhar, você é descontado. Num valor até um pouco maior também. Mas é uma questão de segurança pra agência. Que tá investindo em você. Então, uma limusine vai te buscar no aeroporto. A limusine tem um custo. Aí, o apartamento de modelo, onde eu moro com 6 meninas, também tinha um custo. Enfim, era um estilo de vida completamente diferente. As luvas que eu tinha na época, que eu tinha condições de comprar, eram luvas que não cobriam esse frio. Eu lembro que eu carregava o meu book assim. O book é o material de trabalho. Nossa, se esse fosse o meu book, é o que eu tô lendo. Eu ganhei do meu sogro no Dicionário Filosófico de Voltaire. Olha que chique. Fantástico, hein? E o meu book era assim, preto, era muito grande e com muita foto. Então, conforme eu ia segurando o meu book, assim, William, o meu dedo que batia o vento, eu chegava em casa com ele todo cortado. Porque era onde tinha o espaço da luva. Então, por diversas vezes em Nova York, eu tinha que entrar em alguns estabelecimentos pra me aquecer. Porque o frio era insuportável. E fora que a gente tinha que tirar aquele monte de roupa pra entrar no estúdio que já tá um pouco mais aquecido. Tive dificuldade na língua muito grande, porque eu não tive nem tempo de me preparar. O inglês nunca foi a primeira língua, né, no nosso país. Então, a gente, quem não fez um cursinho ali na Wizard, né? Em outros lugares. Então, eu tive que aprender um inglês. Que hoje eu até faço aula por conta da minha escrita. O meu inglês é muito falado. Porque foi um inglês assim, ó, minha filha aprende. E foi muito complicado mesmo. Eu tive a sorte muito grande de... Como eu era muito... Eu tinha 21 anos, mas eu tinha uma cabeça muito de menina mais nova. Eu acho que por conta toda a minha história da infância, por conta da igreja. Então, as agências, se você chega internacionalmente, eles te dividem em dois tipos de apartamento. Das meninas de 20 anos pra baixo e das meninas de 20 anos pra cima. E como eu era muito mais infantil, assim, eu fiquei no apartamento das meninas mais novas. Nossa, muito pior que das mais velhas. Das mais velhas, elas ainda tem cadeia. Das novinhas. Que zona. E aí, tinha uma babysitter, né? Uma pessoa que toma conta do apartamento. Que ajuda nas compras. E ajuda no todo, né? Chega material, chega um fax diário de lugares que você tem que visitar. Fotógrafos. Legal. Ou trabalhos. Então, diariamente chega aquilo. E aí, chegam as disputas também, né? Sem dúvida. Porque quando chega uma folha desse tamanho pra você e outra desse tamanho pra você, a modelo que tá ali do lado, às vezes, não entende. E é engraçado que eu aprendi uma coisa muito boa com a minha mãe, que eu levei na minha carreira inteira de modelo. A minha mãe sempre corrigia a gente no olhar pra trás. Sabe quando alguém passa e você fica reparando a pessoa? Minha mãe sempre teve pânico disso. Então, eu sempre fui uma pessoa que, desde pequena, fui alimentada com a minha própria história. Com o meu jeito de ser. De não ficar desejando as coisas dos outros. Se você quer, você constrói. Entendeu? Então, assim, a carreira de modelo foi muito boa pra mim. Eu nunca fui, eu nunca vi as modelos como, como... Eu nunca vi na base da competição. Eu nunca vi como um adversário. Entendeu? Eu sempre achava que nós modelos, a gente não escolhia os trabalhos. Quem escolhe são os clientes. As marcas. Então, assim, a minha disputa nunca foi com você. Nunca foi com você. Nunca foi com você. A disputa é com o cliente. O que você tem que dar ali pro cliente, entendeu? Muito bacana. O que você tem de oferecer? Suas fotos são incríveis? Seu jeito de se portar é incrível? Você falou aí, né? Dessa trajetória fantástica aí como modelo. Eu queria que você desse um painel, assim, rápido, né? Eu sei que é muito extenso. Mas pro pessoal entender um pouco quais clientes você atendeu. Em quais países você fez trabalho. Só trabalhos, né? A gente que acompanhou um pouco, assim, sabe... Você fez trabalho em muito lugar, mas tem muita gente que não conhece. Tenta... Claro, claro. Tenta ligar um pouco o pessoal. Sim. Eu iniciei em Nova York. Foi minha primeira viagem. E aí, em Nova York, eu comecei a fazer... Primeiro a preparação, né? De todo esse material. Você precisa ter foto pra que as fotos sejam apresentadas às marcas e aos clientes. Então, os dois primeiros meses de Nova York, eu fui fazendo material com fotógrafos incríveis. E aí, dali, foi nascendo alguns trabalhos. Então, eu trabalhei pra revistas americanas, tipo a Glamour e outras revistas e de Nova York. Aí, eu já saí de Nova York e ia fazer trabalhos na Europa. Então, a cada lugar que a gente ia... Porque, como mercado de modelo, ele se divide em temporadas. Existem temporadas que são melhores em Nova York. Existem temporadas que são melhores em Miami. São os meses. Então, as modelos ficam se deslocando e morando em lugares diferentes. Então, em Nova York, eu tinha Miami ali do lado pra fazer trabalho. Aí, na Europa. Aí, eu ficava um mês morando em Milão. Aí, de Milão, eu ia pra Alemanha, né? Aí, morava em Hamburgo, a Munique. Aí, dali, eu ia pra França. Morava em Paris mais um mês. Então, é uma rotatividade enorme. Eu peguei trabalhos muito importantes, como uma campanha de jeans que foi parar na... Chamada Buffalo Jeans. Que ela ficou durante dois meses na Times Square. Era uma campanha gigantesca, assim, enorme. Trabalhei pra L'Oreal. Trabalhei pra Nivea. Trabalhei pra... Eu tenho um metro e setenta e três. Então, eu caí muito pra trabalhos fotográficos. O que foi muito bom, por um lado, que são os que pagam melhores. A passarela paga um pouco menos. Mas eu conseguia caminhar pelos dois lados. Fico muito feliz, assim, com a sua postura. E finalizando, essa sua postura, como você mesmo disse no início da nossa conversa, ela veio... Ela faz parte de uma construção, né? Você teve uma família forte, que construiu essa mulher forte, que vai construir uma filha forte. E que pensa com muita generosidade, que é uma sociedade mais forte. Tchau, tchau.